Bem-vindos ao curso internacional Avanços em Micologia Alimentar. É uma organização conjunta entre a UMINHO, a Universidade do Minho, e a UFLA, a Universidade Federal de Lavras. De facto, a colaboração entre estas duas universidades é antiga e tem-se evidenciado em diversas áreas, incluindo o trabalho conjunto entre a Micoteca do Minho e a Coleção de Culturas de Microbiologia Agrícola da UFLA. De facto, são estas unidades que são responsáveis pela organização deste curso. Por isso, estou convicto que a sua excelência está assegurada e que ele será também um bom exemplo de colaboração entre universidades brasileiras e portuguesas.